E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo, graças a Deus! Hoje vim trazer mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu e a G2 vamos fazer o nosso almoço especial de domingo. Então eu e a G2 já estamos começando a preparar nosso almoço, ela já está aqui cortando a batata. Descascando? É, descascando, porque a gente vai fazer frango com batata. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o frango com batata, porque vai levar ao forno e demora um pouco. Então se vocês quiserem acompanhar o vídeo de hoje, vem com a gente! A gente gosta de fazer coxa sobre coxa assada com batata. A G2 vai temperar os dois aqui, está descascando. Vou ajudar ela cortando a batata para já colocar no forno. E a gente vai preparar nosso almoço. Hoje vai ter maionese, que eu já coloquei os ovos para cozinhar, deixa eu esfriar aqui para eu descascar daqui a pouco. E o que mais, G2, vamos fazer de almoço? Não sei, feijão, arroz, que não pode faltar. A gente vai vendo aí, né? Até o final do vídeo a gente mostra tudo para o pessoal. Eu queria fazer pudim, mas eu não sei se vai dar tempo de eu fazer pudim hoje. Mas se der, a gente mostra para o pessoal, né, G2? A gente comprou milho para colocar na maionese, porque nós vamos fazer maionese. Eu coloquei o ovos para cozinhar exatamente para isso, para fazer maionese. Porque eu até esqueci de falar. Porque eu acho que fica muito gostoso o milho na maionese. Já estou temperando o frango, eu coloquei sal e alho. Agora eu vou colocar tempero baiano. Esse tempero aqui, que eu não sei o nome dele, porque a gente comprou na casa de produtos naturais. É, alho seco, parece que tem cenoura aí também. Tem coentro, salsa, essas coisas, tudo seco. É. E açafrão. E colorau também. E colorau também. O açafrão deixa o frango bem amarelinho, né? E bem gostoso. É mesmo. Mas não coloca demais, porque senão fica ruim. Porque o açafrão fica com gosto de... Como que é o nome daquele negócio lá que eu falei? É, mostarda. Esse dia a gente colocou um monte de açafrão no feijão. Pensa que o negócio ficou... Parecia que eu estava comendo mostarda pura. É, exagerado. Agora ela mexe tudo. Mexe, 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 mexe bastante. Aí você já vai colocar a batata aí e vai misturar para pegar o tempero. Também? Vou. Essa vasilha está um pouco pequena, né? Está difícil de mexer. É, se eu pegar uma maior, né? Tem uma péssima notícia. Não tem vasilha maior que essa. Vai ter que ser aqui mesmo, então. Então vai mexendo aí e depois vai ter que colocar ali e mexer. É, senão eu mexo na... Na forma. É. Eu coloco um pouquinho, pelo menos, né? É, coloca um pouco e mexe. Ó, a gente colocou, cortou bastante batata, porque a gente gosta de bastante batata, né, Jeter? É. Acho que a gente vai comer mais batata do que frango. Verdade. Ah, tem que colocar a salsa. Cortar a salsa para colocar aí. É, está aqui, ó. Eu vou lavar e vou cortar. Ó, está aqui. A gente foi no mercado agora e ia comprar. Faz pouco tempo, né, Jeter? Foi. Faz uns 40 minutos. O mercado estava cheio hoje, hein? Domingão, o povo tudo preparando o almoço especial. Colocamos o frango na forma, a gente forrou com esse papel alumínio aqui e vai cobrir com outro papel alumínio, né, G2? É, para ele conseguir cozinhar. A gente colocou um pouco de óleo também para colocar para assar, porque eu não sei se tem que colocar, mas a gente colocou. Eu acho que assim, para ele conseguir cozinhar, senão ele vai ficar cedo. É. Vai, pode forrar. Aí a gente vai tampar assim e colocar no forno. Enquanto o frango vai assando, eu vou fazendo a maionese. Então eu vou começar a cortar a cenoura e a batata para a gente colocar para cozinhar. Então eu vou começar. Eu cortei duas cenouras e três batatas e agora eu vou colocar na pressão para cozinhar por alguns minutos. Já cortei tomate, salsa e também a azeitona para colocar na maionese. Por enquanto eu vou ir cortando o ovo. Eu gosto de cortar ele no meio assim. Aí eu vou fazendo umas tirinhas. E depois eu corto assim. Vai ficar uns pedacinhos pequenos. Eu cozinhei quatro ovos porque eu gosto bastante de ovo na maionese. E depois eu vou colocar no forno. E depois eu vou colocar no forno. Aproveitando que a nossa maionese já está pronta, eu estou preparando um vinagrete. Já cortei salsa. Agora eu estou cortando tomate e vou cortar também a cebola. Já cortei a cebola assim. Aí depois eu vou cortar aqui, bem pequenininho. Mas por enquanto eu estou cortando tomate. O frango está demorando para ficar pronto, né G2? Enquanto isso, G2 está lavando a louça. E depois vai ficar pouca louça para a gente lavar. E também já coloquei o arroz no fogo e coloquei mandioca para fritar. Terminamos nosso almoço. A gente deixou o frango cozinhar tampado. E depois a gente tirou o papel alumínio para secar. Para ele poder ficar coradinho assim. E secar a água que ele fica com água. É. Aí a gente fez aqui a maionese, o arroz, o vinagrete. E era uma vez uma batata que minha mãe já passou e comeu quase tudo. Ah é, mandioca. E a gente comprou um refrigerante. Nós não sabemos muito de tomar refrigerante não, mas a gente decidiu comprar hoje, né G2? É, porque é um almoço especial. Já servimos nosso almoço. Olha o tamanho do meu prato, gente. E a G2 também já serviu o prato dela ali. E agora a gente vai almoçar e esquecemos de servir o refrigerante. Mas eu acho que eu vou comer primeiro e depois eu tomo refrigerante. Eu também. Mas é isso, pessoal. A gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Né, G2? É. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa o like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Um super beijo. E tchau. Até mais. E aí E aí Tchau. Tchau.